Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo a TVPFan, fã de filmes e setas. O filme a passação da tarde é Shurek ou TCO. O nome original do filme é Shurek e dele é Twitter. O nome original é em inglês do filme. Shurek é um filme de animação, comédia, aventura e fantasia. É um filme americano de 2007. O filme estreou em Los Langebis, 6 de maio de 2007. Shurek! Hey! No site de Rotten Tomatoes, o site de crítica, o filme teve 81%. Foram boas as críticas pelo filme Shurek. O filme Shurek é uma franquia de 3 filmes muito conhecida, de grandes sucessos. Esse é o filme a passação Shurek e o terceiro na sessão da tarde. Se você gostou, inscreva no canal. Até para o TVPFan, fã de filmes e séries. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu vou te dar uma parte de tudo, tudo de ponto zero. Eu vou te dar uma parte de tudo. Ele se chama J.C.O. J.C.O. Sebe, não se faz mito. O G.J.J. E aí, mano. Eu tenho uma ideia. E aí, o Tomás. Sabe, eu sou um fã daquele o anime, Naruto te me deu, para ajudar a resolver o problema de atalhos do Tudor 2.0. Eu quero que você me dê os poderes de clone das sombras do Naruto. Vai ser legal. Os clones vão me ajudar. e atrás do Tudor 2.0. A ajudar. Clone das sombras. Quando é justo? Eu errado. Até mais uma vez. Clone das sombras. Quando é justo? Deu certo agora. Um clone agora. Um clone agora. Poder... Um clone poder me ajudar. Ir na praia do Tudor 2.0. Pode ir com... Não. Pode me ajudar. Ou... Uma festa. É melhor. Tchau. Irmão. Eu consegui fazer o clone. Mas... O meu clone fugiu. Fugiu por uma festa. Eu não imaginava o que aconteceu. O meu clone. O que aconteceu? Eu posso fazer um clone agora. Tem que esperar. Seu clone. Mais um dia. Passa esse vídeo de onde? Hoje eu posso. Só amanhã. Se eu poder mandar outro clone. Atrás do Tudor 2.0. 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 O que você quer? O que eu quero? Quero nada. Tô te enchendo um saco. Você gostou do... Marrinhos? Do Tudor 2.0. Tem que descurtir daqui hoje em dia. Na sua postagem. Hahahaha. O C. Vai atadar outro C. Vocês nunca vão me pegar, sou o cara mais rápido, meu poder é muito foda, escutiu Minha postagem, minha postagem é mais rápido, escutiu, cedo, agora vou ter que excluir minha postagem Dislike, mas dislike, descurtiu, ruim, quer ter poderes também, como dar sombras, é, é muito top Será que eu preciso, não é? Tudor, nem uma série de minutos, é Barrio, agora é a hora de amassar meu gancho, vai derrotar de Tudor, tudo isso quanto o Zé, meu gancho poderia te derrotar Ele se chama Jekyll, Jekyll Dama, vou te derrotar agora Nossa De barreira Você vai desistir um pouco da minha força Eu vou usar um pouquinho da minha Jekyll Dama 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 PAM 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 PAM